Muito mais que isso, é meu compromisso Com o amor em mim, meu samba é assim Mar que eu navego, e nele me apego, no seu balançar Sempre há espinhos, em todos os caminhos Mas valeu a pena, noites tão boêmias Festa em minha vida, só ter despedida Quando o dia clarear, oh madureiro, oh madureira O samba, é o sangue em minhas veias É a chama que incendeia, candeia O samba, é o sangue em minhas veias É a alma brasileira, minha raiz Muito mais que isso, é meu compromisso Com o amor em mim, meu samba é assim Mar que eu navego, e nele me apego, no seu balançar Sempre há espinhos, em todos os caminhos Mas valeu a pena, noites tão boêmias Festa em minha vida, só ter despedida Quando o dia clarear, oh madureiro, oh madureira O samba, é o sangue em minhas veias É a chama que incendeia, candeia O samba, é o sangue em minhas veias É a alma brasileira, minha raiz O samba, é o sangue em minhas veias É a alma brasileira, minha raiz O samba, é o sangue em minhas veias O samba, é o sangue em minhas veias O samba, é o sangue em minhas veias Muito mais que isso A CIDADE NO BRASIL